Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme o regimento interno. A Comissão de Finanças e Tributação apresentou parecer contrário às seguintes matérias e as mesmas terão seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei nº 34.0.2020, autor deputado Nilson Berlanda. Projeto de Lei nº 133.2.2021, autor deputado doutor Vicente Caroprezo. Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei nº 173.0.2021, autor deputado Volney Weber, inclui a vindima de altitude dos municípios que compõem a área geográfica da indicação de procedência dos vinhos de altitude no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina, com uma emenda substitutiva global e subemenda modificativa e pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Turismo e Meio Ambiente. Em discussão. Com a palavra, o autor deputado Volney Weber. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os companheiros, companheiras. Quero falar com os senhores sobre esse projeto de lei de minha autoria, que inclui a vindima de altitude no calendário oficial de eventos de Santa Catarina. Para quem não sabe, a vindima de altitude é o momento em que os produtores abrem suas vinícolas para celebrar a colheita da uva com degustações, almoços e jantares harmonizados com seus vinhos de altitude. É o momento que aproveitam para realizar negócios, conquistar parceiros e divulgar seus produtos. A vindima de altitude é um evento organizado pela Associação Catarinense de Produtores de Vinhos Finos de Altitude, a Cavites, e conta com o apoio do SEBRAE, das prefeituras, dos municípios, da região e do governo do Estado. É um evento que só contribui para o desenvolvimento do Planalto Serrano, por isso, nada mais justo necessário incluí-lo no calendário oficial de eventos de Santa Catarina. Ganha o Estado e ganha o Planalto Serrano, com mais uma forma de promoção de seus potenciais e atrativos turísticos. Cabe aqui ressaltar que o Planalto Serrano de Santa Catarina é uma região super procurada por turistas de todo o país e até do exterior, por ser a região mais fria do Brasil e por sua paisagem exuberante, com florestas, cachoeiras e quênios. É o único local onde a precipitação de neve é certa. Por isso, nobres colegas, conto com o apoio dos senhores para aprovarmos esse projeto de lei e contribuirmos para o desenvolvimento ainda mais do nosso Planalto Serrano e de toda a nossa Santa Catarina. Era isso, companheiros e companheiras. Obrigado. Mas quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam, se encontra? Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 255.0 de 2021, autor, deputada Paulinha, altera o anexo 2 da lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas festivas alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina para instituir a Semana de Combate e Prevenção ao Vitíligo, com pareceres favoráveis às comissões de Constituição e Justiça e Justiça e Saúde. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam, se encontra? Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 496.4 de 2019, autor, deputada Paulinha, dispõe sobre a Associação de Municípios no Estado de Santa Catarina, prevista no artigo 114, parágrafo 30 da Constituição Estadual, com pareceres favoráveis às comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Trabalho, Administração e Serviço Público e Assuntos Municipais. Em discussão. Com a palavra, a autora, deputada Paulinha. Muito brevemente, eu só quero agradecer, em primeiro lugar, a todos os parlamentares, partícipes das comissões que aprovaram essa matéria, que nos chegou pela FECAM, ainda no exercício de 2019, e que tem como propósito regular a formalização das associações de municípios frente aos órgãos de fiscalização estadual. Então, apenas deixar o meu registro de gratidão ao Parlamento pelo momento vivido até aqui, e rogar mais uma vez pela aprovação da matéria em turno final aqui, já no plenário. Era isso, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação. Pedido de informação 649, autor, deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Saúde, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 650, autor, deputada Marlene Fengler, solicitando ao secretário de Estado da Educação, informações acerca do funcionamento do programa Uniedu, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 651, autor, deputado Marcio Machado, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública, informações acerca da previsão de retorno da operacionalização do helicóptero Águia 4, no município de Lages, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 652, autor, deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, informações acerca do acordo celebrado com o Ministério Público de Santa Catarina, para regularização do transporte rodoviário intermunicipal, público de passageiros. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 879, autor, deputado Marcio Machado. Apelando ao diretor-geral do DENIT, pela instalação de lombadas eletrônicas ou redutores de velocidade na rodovia BR-470, em troncamento com o SC-114, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 882, autor, deputado Marcio Machado. Apelando ao diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, pela finalização da obra do trevo localizado na rodovia BR-116, em frente à Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, no município de Correia Pinto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 883, autor, deputado Floriano. Cumprimentando o professor Eritan José Messias, pelos mais de 20 anos de atuação em projeto social que ensina karatê para crianças e adolescentes, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 884, autor, deputado Jair Miotto. Cumprimentando o fundador da empresa Tec. Plexi, pelo serviço social que vem realizando no município de Florianópolis, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 885, autor, deputado Márcio Machado. Manifestando ao secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Repúdio por estarem processando a ativista da causa animal, Bárbara Hartmann. Em discussão. Presente. Com a palavra, deputado José Milton Schaeffer. Deputado Mauro, senhores deputados. Só chamar a atenção aqui para esta moção que repudia o deputado Altair Silva por estar processando uma ativista da causa animal. Na verdade, está tendo aqui um grande engano porque esse processo foi movido em 2017 pelo então presidente da SIDASC da época, Enori Barbieri. E, atualmente, esse processo está na justiça, não tem muito o que ser feito. Mas não é a Secretaria da Agricultura, e sim a SIDASC. Então, é uma moção que, independentemente do mérito dela, que também é questionável, porque a pessoa em questão, ela, segundo a SIDASC, ela ofendeu a empresa, criou uma série de transtornos para a empresa, quando, na verdade, a empresa estava cumprindo a legislação para que Santa Catarina possa continuar com o seu status sanitário. Então, tem dois erros. Primeiro, que o objeto não é para isso. Segundo, que a Secretaria da Agricultura não está processando a senhora Bárbara Hartmann. Então, por isso que eu entendo que nós não deveríamos aprovar essa moção. Talvez o próprio deputado Márcio possa redirecioná-la, porque ela está, contém erro. Não existe nenhum processo da Secretaria contra essa pessoa, e sim da SIDASC. Portanto, até para evitar que estejamos aprovando aqui uma matéria que não está correta, eu vou votar contra, por entender que, primeiro, a SIDASC está cumprindo o papel dela, que é o de proteger o status sanitário e animais sem identificação em Santa Catarina, seja de onde estiver, numa fazenda ou na farra do boi, sem identificação, a SIDASC é obrigada a apreender esses animais e fazer o abate sanitário. É isso que está previsto na legislação. Então, nós não podemos também aprovar uma moção contra uma empresa do Estado, porque essa empresa está cumprindo o seu papel. De tal modo que eu quero pedir o voto 2 aos colegas e às colegas deputadas, até para evitar que tenhamos aprovando aqui um erro. Está bom? Então, nesta moção, peço voto 2. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, os que discordam e se manifestem. Deputado Presidente, acho que, diante dessa dúvida aí, acho que é melhor não votar, abrir o painel, se o vossa excelente concordar, para fazer uma votação. Peço assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Deputado Milton Obos, por gentileza. Sr. Presidente, questão de ordem, quer o autor da moção? Márcio Machado. Obrigada. Deputado Marlene, deputado Ismael. O voto será no painel, senhores e senhores deputados. Sim, deputada. Pode ler a emenda da moção novamente? Manifestando ao secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, repúdio por estarem processando a ativista da causa animal, Bárbara Hartmann. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Paulinha. Eu quero apenas anunciar aqui que nos acompanha na sessão o prefeito Diogo de Canalinha e a sua comitiva. Seja muito bem-vindo aqui no parlamento catarinense, prefeito. Obrigada pela visita. Deputado Mauro. Sejam bem-vindos. Com a palavra o deputado Fabiano. Se o senhor me permite, nós havíamos discutido aqui o termo repúdio. dele ser ou não ser utilizado nas moções. Não sei se aqui cabe ou não, até porque eu não conheço a ativista e nem qual foi o fato, o caso, apenas o relato agora do deputado Zé. do Márcio Esmachado. Márcio Esmachado. Encaminhamento de voto, presidente. Para encaminhamento de voto com a palavra o deputado José Milton Schaeffer. Tendo em vista, presidente, que a Secretaria da Agricultura não está processando esta senhora, e sim a SIDASC. E tendo em vista que a SIDASC foi ofendida, teve uma série de problemas por manifestações dessa pessoa, está na justiça, que é o local correto para se deliberar, o juiz vai dizer quem tem razão. E segundo, que ela está questionando a SIDASC, por causa da SIDASC cumprir o seu papel na área da vigilância sanitária e do Estado sanitário de Santa Catarina. Então, nós aqui, com muita responsabilidade, não podemos aprovar uma moção dessa. E eu peço voto 2 aos senhores deputados. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Quindes Nunes. Em virtude dessa fala do deputado Milton Schaeffer, que seria a SIDASC e não a Secretaria de Agricultura, e também entendendo que o autor não está presente, eu proporia, antes de abrir a votação, até porque se vê aqui que não existe quórum para deliberação, de a gente suspitar essa matéria e perguntar amanhã ao senhor autor se ele quer fazer a mudança da SIDASC ou não, e se quer manter. O voto, como não foi aberto, nós pudemos ainda suspender, sustar até pela ausência, porque agora nós todos ficamos no impasse, nós só temos a posição do governo e não temos a posição do autor. E como é um assunto que a gente não tem conhecimento, eu acho melhor a gente sustar. Presidente. Infelizmente, nós não temos quórum, então a matéria vai ser retirada por falta de quórum. Agora, nós mudarmos ela em fase de votação, não teria como. Então, eu estou retirando todas as matérias em virtude de não termos quórum para deliberarmos, a partir de agora, as matérias. Então, estão todas retiradas de pauta. Essa aí também? Também. Votação? Não tem quórum? Não tem quórum. Não tem quórum. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1778, 1784, 1786 e 1788 e 1793. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 2089 e 2092. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, senhores deputados, hoje eu estou de luto e essa minha roupa escura não é somente uma manifestação, mas é algo muito sério. Quando eu saí de manhã de casa, perguntaram, por que você está de luto, deputado Floriano? Por duas razões. Hoje faz um ano que o Supremo Tribunal Federal livrou o narcotraficante André do Rap. O Supremo Tribunal Federal soltou um traficante e depois de soltar, emitiu de novo o pedido de prisão. Quando a gente começa a observar esta ação entre o Senado Federal, e já vou chegar no Senado, e o Supremo Tribunal Federal, deputado Silvio Drev, não existe outra palavra para definir como uma promiscuidade ética e moral entre o Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal. Mas eu quero hoje, deputado Jerry, falar de um cidadão que já foi meu herói, e foi o herói, Gessé, de muita gente, no dia 2 de fevereiro de 2019. Sabe por que ele foi meu herói? Porque esse camarada, senhor presidente, ele sentou-se à cadeira de presidente do Senado, mesmo sendo o quarto secretário, e ele por sete horas, sete horas, ele ficou sentado na cadeira de presidente do Senado, e nem xixi foi fazer, sete horas. E ele virou o meu herói porque ele, nessas sete horas que ele ficou com o regimento embaixo do braço, ele desbancou nada mais, nada menos do que Renan Calheiros. Quem não queria, naquele momento em que nós estávamos vivendo, a eleição e a posse ainda do presidente Bolsonaro? Quem não queria, naquele momento em que nós tínhamos desbancado toda a fortuna dos outros candidatos, quem não queria, naquele momento que ainda estávamos vibrando a celebração da vitória de Jair Bolsonaro como presidente da República, viram um homem da cidade do Macapá, sentar-se à cadeira, e durante, Gessé, sete horas ele ficou ali e desbancou Renan Calheiros. Eu me lembro desse dia, 1º de fevereiro de 2019, era um dia quente, calor, e a gente estava lá vibrando, cada posição que ele fazia a gente vibrava, a gente começou a ver o mundo do Renan Calheiros, que tinha sido reeleito naquele momento, depois, veja bem, depois de renunciar o mandato para não ser caçado. Deputado Felipe Estevam, Renan Calheiros volta para ser o presidente do Senado Federal e Davi Alcolumbre, ô gordinho e miserável, Davi Alcolumbre, desbancou Renan Calheiros. Quem desbancaria Renan Calheiros? Quem desbancaria? E nós vibramos, vibramos, extraordinária estratégia dele, sabendo que todos os outros membros da mesa não tinham sido eleitos e ele, como o único que estava no meio do mandato, ele poderia fazer a eleição do Senado. E o fez. É claro que foram duas tentativas, uma deu um voto a mais, que eram só 81 senadores e deu 82 votos, sempre tem um rolo lá, sempre tem um rolo, sempre tem um camarada querendo enrolar. E o outro, ele ganhou por 42 votos. Esse senador é um desses que se aproveitou da onda Bolsonaro para levar lucro próprio. O presidente Bolsonaro e ele, o Davi Alcolumbre, que tive a oportunidade de estar com ele várias vezes com o presidente da Unali, tinha ele como, sabe desses cabra macho? Esses cabra macho que gosta de peitar, gosta de lutar pela coisa certa. Pois é. Depois, o presidente Bolsonaro foi lá e ainda ajudou na campanha do irmão dele, a prefeita de Macapá, ao qual no segundo turno foi derrotado. Pois esse cidadão, chamado Davi Alcolumbre, Davi Samuel Alcolumbre, Tobelém, nasceu em 1977, Macapá. Pois esse cidadão, ele é... Ô, 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 Jessé, sabe aquele camarada ruim de bola? Que ninguém queria colocar ele no time? Mas você tinha que colocar ele no time porque ele estava com a bola na mão e a bola era dele? E você diz, não, tá bom, então tu entra no meu time, mas deixa eu jogar, porque senão ele, igual o nhonho do Chaves, bota a bola embaixo do braço e diz assim, se eu não jogo, eu não deixo ninguém jogar. Pois esse camarada, que se diz judaico cristão, ele está cometendo cristofobia, deputada Ana Campagnolo. Cristofobia. Uma maneira agora que os esquerdistas começaram a tratar o laicismo. Ele é o presidente da CCJ. Se enrolou de volta com quem ele derrotou, não aguentou a pressão, né, Davi Alcolumbre? Não aguentou a pressão. Esse lugar aí é para macho, cara. Esse lugar aí é para homem que não se vende para corrupção, Davi Alcolumbre. É! Mas você não foi desse. Você derrotou porque quis, porque era bem para você o Renan e depois se juntou a esses outros bandidos que tem lá. É! E você se juntou agora e está há três meses com a nomeação do advogado, jurista, cristão e evangélico, terrivelmente evangélico, André Mendonça. E agora ele diz que não vai colocar em pauta porque ele não quer o André Mendonça, ele quer um outro do Supremo Tribunal de Justiça. Ô, Davi Alcolumbre, você é uma vergonha para o Brasil. Você é uma vergonha para quem torceu por você no dia 2 de fevereiro de 2019, quando você derrotou o maior inimigo do povo sério do Brasil, que se chama Renan Calheiros. É! Você é uma vergonha. Mas eu sei por que você não quer André Mendonça, porque o jornalista Trindade da Jovem Pan anunciou nessa semana, no Pingo nos Is, que existe uma tramolha para julgar uma ação do tempo da candidatura da chapa Mourão e o presidente Bolsonaro, porque julgado isso do Tribunal Superior Eleitoral, cai a chapa. Caindo a chapa, como já passou a metade do mandato, quem assume é o Arthur Lira. E o Arthur Lira quer o outro nome do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma vergonha. Isso é um... O que eu vou dizer? Isso é algo muito grave, deputado Milton Schiff. Isso é algo muito grave. Eu defendo o fim das indicações políticas para o Supremo Tribunal Federal, deputado Bruno, exatamente por essas questões. As indicações têm que ser por meritocracia, por antiguidade. O cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal não pode ser vitalício, tem que ser de um mandato. Nós temos que acabar com isso. O que acontece hoje entre o Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal é promiscuidade ética e moral. Quando um senador cheio de processos do Supremo Tribunal Federal diz que não vai pautar a sabatina de um indicado pelo presidente, que é a regra hoje atual, e o ministro Lewandowski diz, olha, quem resolve isso é o Senado. Ah, mas quando era para abrir a CPI, não eram os senadores que tinham que resolver? Foi o Supremo que exigiu abrir a CPI, que não investigou um só processo de investigação de desvio de dinheiro, como aqui o de Santa Catarina, do Amazonas, do Alagoas, lá do Rio de Janeiro. Não investigou nada. Criando narrativas. Supremo Tribunal Federal e membros do Senado, vocês são uma vergonha para o Brasil. E, Davi Alcolubre, você é uma vergonha. Tenho vergonha de ter feito foto com você, porque você foi meu herói. Você venceu o Renan Calheiros, mas virou um nojento igual a eles. Ainda em explicações pessoais, inscrito para falar por até 10 minutos, deputado Floriano. Obrigado. Boa tarde, deputado Alba, todos os deputados que aqui se encontram, todos que nos acompanham pela TV Al. Primeiramente, agradecer a essa casa, a todos os deputados que aprovaram a moção de minha autoria 854-2021, que foi a manifestação de apelo ao presidente do Instituto Nacional, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, pela urgente revogação da portaria 230-2021, que alterou os critérios para emissão do selo de identificação da conformidade nos requisitos de avaliação da conformidade específicos relacionados. Então, na semana passada, eu estive em Brasília e, entre uma das pautas, foi entregar um ofício com essa moção em anexo, apelando, então, ao presidente Marcos Heleno, que está à frente do Instituto Nacional por um pouco mais de um ano, para que ele reveja essa questão que faça até a revogação nesse primeiro momento e faça algumas discordâncias, alguns problemas que essa portaria causou. É verdade que o presidente Marcos Heleno, à frente do Inmetro, ele fez muita coisa boa, realmente revisou todo o estoque normativo, tinha norma para muita coisa. até comenta-se lá dentro do Instituto Nacional, um dado momento, na época, o presidente Lula reclamou, na hora de abrir um requeijão, e foi feita uma norma, então, para poder regulamentar como é que teria que ser o puxadorzinho ali. Então, era norma para tudo. O presidente Marcos Heleno, então, fez essa revisão, então, realmente simplificando a vida do empresário. No entanto, eu sou obrigado a fazer uma crítica na questão dessa portaria 230, e isso eu falei pessoalmente, presidente Marcos Heleno, na quinta-feira passada, reunião que eu estive com ele presencialmente lá na sede do Inmetro em Brasília, que, na minha visão, uma medida equivocada, e até disse para ele que, de repente, ele foi induzido a erro, porque a audiência ali, a consulta pública que foi feita, não levou em consideração todos os pontos apresentados pelo segmento. E até usei o termo para ele, que, na minha opinião, foi só feito para inglês ver. O que que essa portaria 230, ela, na minha visão, e de pessoas do segmento que estão me procurando, o que que ela coloca em risco, qual é o problema que ela traz para a sociedade. No tocante a capacetes, eu recebi aqui um texto, hoje, de uma associação de fabricantes de capacetes aqui do Brasil, e o texto diz o seguinte, o número de empresas que têm buscado certificação por meio de selo de qualidade para seus processos produtivos, produtos e serviços, está crescendo exponencialmente devido ao fato de que o mercado consumidor vem se tornando cada vez mais exigente. Essas certificações contribuem para demonstrar que as empresas produzem os produtos que levam os selos dentro dos padrões exigidos por normas e requisitos de qualidade pré-estabelecidos. Sabendo o que é selo de qualidade e o que ele significa, podemos perceber que tipo de influência ele exerce sobre um produto. Com as recentes mudanças propostas pelo selo, pelo Inmetro, na confecção e impressão do selo de certificação, especificamente para capacete de condutores e passageiros de motocicletas, o órgão gerou uma série de inseguranças para as empresas fabricantes e importadoras de capacetes. Ressalta-se ainda que a retirada do número da rastreadibilidade do selo de certificação de capacetes gera dificuldades para o controle efetivo do número de capacetes que foram produzidos, certificados e colocados no mercado. Além disso, favorece o descaminho, produtos piratas e a clandestinidade. A facilidade para a produção de selos sem parâmetros específicos, bem como sem controle das gráficas, também aumenta a vulnerabilidade do consumidor que pode ser induzido a erro ao comprar um capacete com selo falso, acreditando estar adquirindo um produto que foi produzido dentro das normas e requisitos de qualidade, quando na verdade não está. O mercado de capacetes é altamente favorável à certificação e entende como muito prejudicial a falta de parâmetros para a produção e controle de selos. A rastreadibilidade é também um instrumento de fiscalização para os IPENS, que são os institutos de pesos e medidas, órgãos delegados do Instituto Nacional, nos estados aqui em Santa Catarina, que é o Inmetro, órgão que eu presidi por dois anos e oito meses. Então, que essa questão também dificulta a fiscalização para os IPENS, para os órgãos de fiscalização. Essa portaria também, ela vem trazer um problema para a questão dos instintores de incêndio. muito, se fala muito, é caso de polícia. Eu sei que no estado de São Paulo foi feito um levantamento um tempo atrás, só o mercado negro clandestino de extintores de incêndio era em torno de meio bilhão, meio bilhão. O que é isso? São empresas que pegam o extintor lá do condomínio, pegam o extintor lá da sua empresa e eles só trocam o selo, não fazem a manutenção, não fazem o reparo, não trocam o pó, os elementos ali que realmente vão garantir que o extintor vai funcionar na hora que você precisar, dentro daquele período que ele tem a garantia. Um ponto que chama a atenção, e daí vem do próprio mercado de extintores, que após a portaria 230 barra 2021, instituída, publicada pelo Instituto Nacional, a queda da venda de componentes para manutenção de extintores, as empresas que vendem os componentes, bem como os elementos ali, o pó químico, caiu drasticamente. O que nos leva a crer que o mercado que já era complicado, devido às fraudes contra o consumidor, complicou mais ainda. Isso é um dado dos próprios fornecedores de equipamentos, então, para as empresas que utilizam, seja o elemento químico ali dentro, seja o pó, enfim, e mais os componentes de reparo. Outro ponto, também bem complicado, é a questão dos cilindros de GNV. Os cilindros de GNV aqui no Brasil, de acordo com a norma, eles podem ser utilizados durante 20 anos, porque é um, vamos dizer assim, uma parte do sistema de GNV veicular que sofre fadiga. Então, a pressão que o gás é colocado dentro do cilindro é uma pressão alta, mais de 200 bar, isso é mais de 200 quilogramas força por centímetro quadrado. Então, realmente não pode ter nenhum tipo de fissura, nenhum tipo de fadiga. Se se envolveu num acidente de trânsito, tem que passar por uma inspeção. Existem, então, hoje as requalificadoras desses cilindros de GNV, que são empresas autorizadas pelo IMETO, pelo Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade de Tecnologia. Com essa portaria, então, a 230 e a facilidade de se fazer selos, e de acordo com muitas pessoas que são do mercado e entendem, em qualquer impressora, em fundo de quintal, o risco, então, é que realmente tem uma banalização do selo, que eu vou até exemplificar um pouco ele. O selo, até então, antes dessa portaria, ele era um elemento com vários pontos ali que realmente garantiu que ele era original. A gente pode pegar até por analogia uma cédula feita na Casa da Moeda, era mais ou menos assim, cheia de elementos, para que não fosse fácil de ser reproduzido em qualquer impressora, por qualquer quadrilha que age nessa questão dos institutos de incêndios, do GNV e até mesmo de capacetes. Então, essa moção que foi aprovada aqui, entregue nas mãos do presidente Marcos Heleno, na minha opinião, de grande realmente relevância, uma preocupação, inclusive, de empresas e associações aqui do Estado de Santa Catarina que me procuraram. Algumas dessas empresas fazem parte do comitê do GNV aqui em Santa Catarina. Então, obrigado, senhor presidente, pela palavra. Uma boa tarde a todos. Obrigado, deputado Floriano. Ainda em explicações pessoais, inscrito para falar, deputado Bruno Souza. Boa tarde a todos os deputados. Muito obrigado pela presença. Eu quero realmente falar sobre algo que é um mistério, eu não entendo. Tem algumas coisas que acontecem em Santa Catarina que nós não entendemos muito bem por que acontece, como se explicam, de onde vem, por que se mantém. Nessa última semana, agora, nós tivemos um acordo que eu chamo de o acordo da vergonha. O Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Infraestrutura, regularizou o irregular. Deu três anos a mais para o transporte irregular de passageiros intermunicipal. Foi isso que o secretário de infraestrutura fez. Ele pegou um setor que é absolutamente irregular e que se serve da população catarinense, a palavra é essa, se serve da população catarinense, oferecendo preços mais caros, menos serviços, menor qualidade. Esse setor pegou esse setor que é irregular e, ao invés de consertar esse setor, de regularizar esse setor, de fazer o que deveria ser feito, o que é legal e constitucional. Sabe o que ele fez? Foi lá e deu mais três anos para todas as empresas irregulares que operam o oligopólio do transporte público intermunicipal em Santa Catarina. Pois é, temos um oligopólio de transporte público intermunicipal em Santa Catarina. E o catarinense precisa saber disso. A história, vou ser rápido, a história começou em 1980, quando então o governo concedeu diversas permissões para algumas empresas operarem o sistema de transporte coletivo intermunicipal. Só que não fez licitação. O tempo foi passando, veio a Constituição de 88, que previa que era necessário fazer licitação. Só que o Estado ia sempre postergando, embarrigando, se recusando a fazer licitação no setor, regularizar o setor e as mesmas empresas iam se perpetuando no setor. Em 2002, o Ministério Público, vendo este absurdo, vendo essa inconstitucionalidade, vendo essa situação que se arrastava há mais de 20 anos, entrou com uma ação para que o Estado fosse obrigado a fazer a licitação. Entretanto, o Estado mesmo assim se recusou e o tempo continuou passando. Chegou 2015. Em 2015, o Judiciário reconheceu que sim, o Estado era obrigado a fazer essa licitação. Mesmo assim, o Estado de Santa Catarina se recusou a fazer a licitação. Ele insistia em manter as mesmas empresas no setor, as mesmas empresas que sempre dominaram esse setor e nunca abriram para novos concorrentes, as mesmas empresas que dominam o transporte de passageiros no nosso Estado. Há tanto tempo, o Estado se recusou, mesmo com uma decisão judicial. Por que o Estado se recusa a abrir o mercado, a fazer uma licitação que, obviamente, iria beneficiar os catarinenses? Não sei. Não sabemos. É um dos mistérios que rondam Santa Catarina. O fato é que o tempo passou, 2015 passou, o Estado continuou não fazendo a licitação e agora, na semana passada, adivinha o que aconteceu? A Secretaria de Infraestrutura fez um acordo, um acordo para dar mais três anos para essas empresas que operam irregularmente, que oligopolizam o mercado de transporte intermunicipal em Santa Catarina, que são as responsáveis por um transporte, muitas vezes, de péssima qualidade, que são as responsáveis por nós termos passagens mais caras em Santa Catarina. O Estado fez um acordo com essas empresas. Deu mais três anos para elas operarem, sem licitação alguma, sem nada. Deu mais três anos para essas empresas operarem. Sabem qual é a desculpa? Sabem qual é a justificativa? É que a Secretaria de Infraestrutura não tem informações suficientes sobre o setor para abrir uma licitação. É sério, essa é a justificativa. Quarenta anos, quatro décadas, operando o sistema e a Secretaria de Infraestrutura alega que não tem informações sobre o sistema. A quem serve esse oligopólio? A quem serve o Estado de Santa Catarina? Onde ficam os interesses dos catarinenses? Seguramente não estão sendo atendidos pela Secretaria de Infraestrutura. Eu lamento, eu lamento que o Brasil e Santa Catarina tenham donos. E não é você catarinense, não é você. Pode ter certeza disso. Quero falar sobre um outro assunto também. Eu peço que coloque, por favor, a segunda foto. Esta é a Serra, é o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Ele ocupa 1% do território catarinense. 1% do território catarinense. Esse parque, essa unidade de conservação, foi criada em 1975. Para criar um parque, uma unidade de conservação, o Estado encaminha para esta casa um projeto de lei, cria um polígono, isso é, uma área, e tudo dentro daquela área se torna, então, unidade de conservação. E aí, as pessoas que estão dentro, em tese, deveriam ser indenizadas para entregar a posse do terreno para o Estado. E aí o Estado cria, efetivamente, este parque. Como eu falei, este parque foi criado em 1975. E ele previa, no decreto que o criou, que em cinco anos todos os proprietários seriam indenizados. Bom, até 2020, das 5 mil famílias que estavam no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, apenas seis foram indenizadas. Depois de 45 anos, apenas seis foram indenizadas. Por que isso acontece? Porque o Estado quer preservar uma área, mas não tem recurso para indenizar os proprietários. Então, os proprietários, eles ficam sem o dinheiro da indenização e sem poder usufruir dos seus negócios, sem poder usufruir do seu terreno. Eles não têm nem a indenização e nem o usufruto pleno daquele território, daquele terreno. Ou seja, é de fato uma espoliação legal. Você está expoliando, roubando o território e a terra e a propriedade de um proprietário não indenizando e dizendo que ele não vai fazer nada. É o pior dos dois mundos. Um caso emblemático é o deste senhor que eu vou mostrar para vocês agora. Essas são as mãos do senhor. Ele teve que treinar uma semana, não é brincadeira não, relato dele. Uma semana para assinar o termo que finalmente indenizou ele. Quando o parque foi criado, em 1975, ele tinha 51 anos de idade. Hoje, ele está com 96 anos. Demorou 45 anos para ele ser indenizado. E ele recebeu o dinheiro que lhe era devido aos 96 anos. Ele deveria receber junto uma indenização por danos morais. Porque o Estado pagar alguém o que deve aos 96 anos, isso é uma imoralidade. A propriedade privada simplesmente não existe no Brasil. Por isso que eu digo que ela é relativizada. Porque isso é um absurdo. Você tirar a terra de alguém aos 51 anos e indenizá-lo aos 96 anos, senhores, isso não é normal. Isso não é digno de um país que pretende um dia ser um país de primeiro mundo. Não é digno. Para solucionar essa questão, porque nós temos que criticar, e essa casa é o lugar para discutir soluções também, eu estou protocolando na casa um projeto de RPPN, Reserva Particular de Patrimônio Natural. Ou seja, o projeto que prevê que, em caso da criação de unidade de conservação, o proprietário pode, por vontade própria, classificar o seu terreno, dizer, eu não quero ser indenizado, eu não quero entregar a aposta da minha terra, e eu, por vontade própria, livre, espontânea e manifesta, eu quero que o meu território, o meu terreno, seja uma reserva particular. Eu me comprometo a cuidar de todo o território, de ser fiscalizado pelo IMA ou pelo órgão ambiental, mas a posse e propriedade se mantém comigo. Eu vou fazer a preservação da minha terra. Ele pode escolher isso. E é o melhor dos dois mundos, porque nós teremos, enfim, proteção, porque o Estado, o Estado, ele cria o parque, ele cria a unidade de conservação, mas ele não protege nada, né? Porque as partes mais degradadas do nosso Estado são justamente aquelas em que o Estado é dono, aquelas que o Estado diz cuidar. Então, nós teremos a preservação, não iremos onerar a coletividade com a indenização, que nunca é paga mesmo, e não iremos deixar o proprietário nesse limbo entre ele ser indenizado e não ser, ele ter e não ter a propriedade. Nós fazemos com que ele mesmo preserve aquele território. É o melhor dos dois mundos. Ele pode explorar de forma sustentável, coisa que o mundo inteiro faz. O mundo inteiro já sabe disso. O Brasil que não. O Brasil que é esse cemitério de ideias mortas, que aí a gente demora mais para saber das coisas. Mas o mundo já sabe que para preservar, precisa utilizar. Para preservar, precisa sim dar destino econômico, ter finalidade, ter utilidade. O que não é utilizado não é preservado. E nós, através das RPPNs, reservas particulares de patrimônio natural, nós iremos conseguir preservar e de forma privada. É o melhor dos mundos. Nós vamos acabar com essas histórias tristes que eu mostrei aqui como pessoas que ficam sem a posse, sem a indenização. E quando são indenizadas, são indenizadas no final da sua vida. Eu peço mais um minutinho. E quando são indenizadas, são indenizadas... Mais um minuto para a Vossa Excelência concluir. São indenizadas no final da sua vida. Por isso, já quero trazer esse assunto aqui para o plenário, para que todos saibam que nós podemos oferecer uma solução para os catarinenses como o daquele senhor que, aos 96 anos, foi indenizado. Eu não quero que isso se repita. Eu não quero mais casos como esse. Essa casa é uma casa de debates, mas também pode ser uma casa de soluções. Nós podemos oferecer soluções para os catarinenses. E eu tenho certeza, esse projeto traz uma solução privada, sustentável e ecológica. Muito obrigado. Ainda em explicações pessoais, inscrito para falar por até 10 minutos, o deputado Maurício Scudlark. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Queria saudar a todos que acompanham a sessão, fazer hoje um pronunciamento especial aos meus amigos do município de São Bernardino, onde já há algum tempo eu recebi a visita do vereador Piaia, o Lassir Domingos Piaia, também nossos vereadores lá, Cláudio Scrindes, o Fernando Alves Paiano, que está em exercício no lugar da Cláudio, o Alcione Talian, e recebi a visita em gabinete do vereador Piaia e do Enio Clipper, do PP, todos já estiveram aqui fora a Cláudio, que está em período de maternidade, e fizeram um pedido pelo município, pedido no sentido de que São Bernardino tenha um único ginásio de esportes e que esse ginásio de esportes está com a cobertura toda prejudicada e os eventos estudantis, esportivos, não estão podendo ocorrer no município, porque qualquer chuva, qualquer mudança do tempo fica impedido de utilizar aquele ginásio. Nós destinamos os recursos numa emenda impositiva que já foi encaminhada, já foi depositada na conta do município de São Bernardino para a reforma da cobertura à manta asfáltica, que eles chamam, que é colocado nesses ginásios e que resolve o problema. Então, essa manta asfáltica, o recurso que foi para o município de São Bernardino foi um pedido do vereador Piaia, o Lacer Domingos Piaia, o Enio Clipper, que estiveram aqui, o Enio, que é do PP, o Lacer é do PL, o Alcione Talian, a Cláudio e o Fernando Paiano. Então, para tirar qualquer dúvida lá, quem que pediu, quem solicitou a emenda para o município foram esses vereadores do PL e do PP que fizeram a solicitação. Nenhum outro mais fez solicitação a respeito desse assunto. E eu me comprometi, deputado Ivanates, nosso colega, lá de atender mais o município de São Bernardino, é o município do interior, na divisa com o Paraná, com a Argentina, lá perto de Campo Erê, e que, inclusive, tem perdido algumas possibilidades de empresas se instalarem no município, porque, pela localização, até não seria tanto a dificuldade, mas a questão seria maior em razão da falta de galpões, de pavilhões, de infraestrutura que a prefeitura pode fornecer. Nós levamos agora recursos de emendas para o município de Campo Erê, e onde lá, quando a DAS se instalou, nós já levamos recursos daquela época, E agora, mais recursos também, a pedido do vice-prefeito Roque, do Clever, e de todas as nossas lideranças e vereadores do município, vereador Valdir, vereador Teixeira, todos os vereadores nos fizeram essa solicitação, Vilmar também, vereadores Bombieri, que foi também um vereador que solicitou. Então, eu vejo a importância das emendas impositivas, por exemplo, quando você está ali, próximo a Lages, em Bocaina do Sul, tem o restaurante Tempero Serrano, e se você for lá durante a madrugada, de manhã ou à noite, você vai ver, de manhã, o número de ambulâncias trazendo pacientes do oeste, do meio oeste do estado para a capital. Especialidades que lá não tem e que aqui precisam ser atendidos. E muitas vezes vem cinco, seis, sete pessoas, às vezes num carro, sem ar-condicionado, sem conforto, sem segurança, e quanto aquela população, aqueles motoristas, ficam contentes quando nós conseguimos ir lá e aumentar a frota, colocar um veículo novo. E o motorista ambulância, ele passa a ser ali o médico, o enfermeiro, porque pessoas cadeirantes, pessoas com dificuldade, pessoas que às vezes saem do município longínquo, sem um centavo no bolso e acaba o próprio motorista da ambulância pagando um lanche, um café para aquela pessoa, ela diz, não, eu não quero, eu não tenho vontade. Na verdade, ela não tem dez reais para pagar um lanche, comer um pastel, tomar um café. Então, quem está lá, distante, quem acompanha esse trabalho, sabe a importância que tem da emenda impositiva, de uma ambulância, de um posto de atendimento, de ter mais remédios, tudo isso que é conseguido com a participação dos deputados. Pode alguém aqui da capital achar que isso não interessa tanto, não precisa? mas se coloque no lugar daquela pessoa do interior do município distante, muitas vezes pessoas que não conhecem uma cidade maior como Chapecó, como Lais e que daí tem que vir para a capital. Então, quando tem esse atendimento que o motorista e a ambulância vai lá no interior do município, pega a pessoa em casa, atrás, para para fazer alimentação na estrada, para atender suas necessidades, chega aqui no hospital, coloca a pessoa no banco, na porta do consultório médico ou de onde vai fazer o seu exame, sai, distribui outros pacientes em outros hospitais, em outros locais de atendimento e ainda diz quando terminar, senta aqui novamente, fica esperando que eu vou voltar para lhe buscar. Se vocês pegarem esse trajeto da 282 de Florianópolis, Lages, até lá em cima na 470 em Campos Novos, para o oeste de Santa Catarina, passando pelo gringo lá em Herval Velho, vocês vão ver o quanto é difícil a luta das pessoas do interior em locais que ainda não têm a medicina adequada, os profissionais, os equipamentos. Então, por isso, a gente procura valorizar, levar veículos, levar uma ambulância, 150, 200 mil para o município de São Miguel da Boa Vista, por exemplo, Romelândia, Palma Sola, Campo Irê. Isso não precisa, isso é dever do Estado. O Estado se preocupa com as obras macro, o Estado não vai lá no pequeno município ver a dificuldade da APAI, ver a dificuldade do posto de saúde, ver se a ambulância que traz os pacientes que precisam de atendimento na capital está com pneu bom, está com ar-condicionado, está com boas condições. Agora, nós, deputados, que visitamos todas as regiões, todos os municípios, sabemos a importância dessa obra. Como eu falei no início, São Bernardino, o ginásio de esportes, sem os agricultores, filhos de agricultores, estudantes, poderem estar utilizando o ginásio, porque o tempo destruiu, enferrujou, perfurou a cobertura do ginásio de esportes. Ora, quando você consegue um recurso, consegue fazer com equipamento desse, volte a funcionar, você sabe a importância que aquilo representa para aquele povo. eu sempre disse quando fazia minhas conversas, minhas palestras na Academia de Polícia Civil, aqueles policiais que estavam ali se formando, fazendo o curso, nunca olhem o problema pelo que ele representa para ti, olhem pelo que ele representa para a pessoa que está trazendo. A pessoa, para ela, aquele pode ser o maior problema da vida. Para ti, pode parecer até, Amanda, por que está preocupado com isso? Não é tão importante para aquela pessoa, é sim, muito importante. Olhe o problema pelo que ele representa para quem está passando pelo problema. Obrigado, presidente. senhor presidente, Pelord. Deputado Ivan Atos. Senhor presidente, senhores deputados, eu queria fazer um registro aqui para reconhecer o trabalho extraordinário que fazem duas vereadoras na Câmara de Vereadores de Navegantes. A Lube Tencurti, nossa Lube Tencurti, lá de Vereadora de Navegantes do PL, e a professora Adriana Macarini, duas vereadoras extraordinárias do Partido Liberal que fazem um enfrentamento na Câmara de Vereadores de Navegantes nunca visto na história. Guerreiras, lutadoras, enfrentam a masculinidade dentro da Câmara de Vereadores, fazem um bom debate e orgulham sensivelmente não só o povo de Navegantes, mas também toda a classe política regional e estadual. Então, meu grande abraço, reconhecimento do Partido Liberal pelo trabalho da Lube Tencurti, nossa vereadora do PL, e da professora Adriana Macarini, ambas vereadoras que fazem um trabalho extraordinário lá na Navegantes, seu presidente. Obrigado, deputado. Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a deliberar, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.